O médico brasileiro, ele conseguiu criar um método que, se não cura, pelo menos atenua e bastante o Parkinson, o Alzheimer e até mesmo o câncer. Dentro desse universo do cérebro, existe a solução para as doenças. O maior mal que o Covid vai trazer para a humanidade é uma possível epidemia de Alzheimer e de doenças neurodegenerativas. Muito bem, estamos começando o programa e hoje eu estou extremamente gratificado porque consegui marcar um encontro com o médico brasileiro que está na ordem do dia da medicina, que está na ordem do dia das patologias, o doutor Mark Abreu, médico brasileiro. O doutor Mark, ele está se notabilizando em toda a comunidade científica internacional porque ele conseguiu criar um método que, se não cura, pelo menos atenua e bastante o Parkinson, o Alzheimer e até mesmo o câncer. Muito obrigado, doutor Mark, por me receber, o seu trabalho tem sido muito festejado e ouso até dizer que há muita gente orando pela sua pesquisa para que ela atinja o ponto máximo e nós consigamos uma solução para o Parkinson, para o Alzheimer e até mesmo para o câncer e outras patologias. Olha, vocês viram aqui no programa a minha repórter, Ellen Vick, que mora aqui na Flórida e que, com 42 anos, foi diagnosticada com o mal de Parkinson. Aliás, vocês viram, foi uma entrevista emocionante. Vocês estão vendo a Ellen na clínica do doutor Mark Abreu, porque ela se sujeitou ao procedimento e é impressionante como lhe fez bem. Parabéns, doutor Mark, médico brasileiro, orgulho do Brasil. Muito obrigado, Amaury. Que prazer estar com você. Não só você mora no meu coração, mas eu sei que mora no coração de todos os brasileiros. Então, uma vez que eu estou aqui com você, eu sei que eu estou com todos os nossos queridos conterrâneos do Brasil. É um prazer poder estar aqui e, de alguma forma, contribuir para a saúde do nosso país e para a saúde do mundo, que até hoje ainda sofre com estas doenças, que eu chamo de doenças cruéis, que estão afligindo a humanidade. Doutor Mark, já estão batizando o seu procedimento como a cirurgia do futuro, não é? Eu queria, como pioneiro na descoberta dessa nova metodologia, que explicasse ao telespectador, olha a Ellen, nós fomos vendo de novo ela no ar, mostrando os sintomas desconfortáveis do mal de Parkinson, não é? E ela hoje está ótima, está extremamente bem, se recuperou. Como é que nasceu esse seu interesse para se envolver numa pesquisa que fosse para combater o Parkinson, Alzheimer e várias outras patologias que me falam de depressão, me falam até câncer? Sim, bem, o que aconteceu foi que eu, como estudante da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, tinha me defrontado com essas doenças cruéis, que eu chamo, essas doenças neurológicas, cânceres que não eram, vamos dizer assim, possíveis de tratamento, eu vi muito esse sofrimento humano. O que foi para mim interessante foi quando eu fui convidado para vir para os Estados Unidos e me defrontei aqui também com esse mesmo sofrimento. Então, apesar de estar no país mais rico do mundo, com a medicina mais avançada do mundo, o que foi muito claro é que o problema era insolúvel até aquele momento, afligindo pessoas de todas as idades, mais naturalmente pessoas idosas, mas também, como viram o caso da Ellen, jovens também podem ser afligidos por essas doenças. Então, eu decidi me dedicar a vencer essas doenças cruéis. É uma batalha, porque é uma missão bastante interessante no sentido da ciência. Eu sou um soldado que guerreio todos os dias, numa guerra feroz, sem jamais saber se eu ia ter uma vitória. Por 20 anos trabalhando, sem saber que um dia eu ia poder ter essa indução de proteína de joque térmico. O que é termodinâmico, de uma forma bem simples, é não um número, temperatura é um número. São essas variações de temperatura, velocidade de mudança. Então, isso é a termodinâmica. E não só a natureza é regida, mas a vida em si. Agora, doutor Marque, é uma descoberta sua, perdão o meu diletantismo, não é? De uma espécie de um túnel, de um túnel térmico para o cérebro. Dá para a gente mostrar em imagens a máquina, que aliás, nossa câmera esteve no consultório do doutor Marque Abreu. E aí está, ela é uma máquina que você criou. Baseado num descobrimento biológico. Do túnel. Do túnel. Então, em 2003, a Universidade de Yale colocou um anúncio para o mundo como um marco científico no qual eles anunciam o descobrimento do túnel térmico-cerebral. Inicialmente chamado túnel de temperatura cerebral, mas corretamente túnel térmico-cerebral. É uma comunicação que ainda não havia sido reconhecida presente no nosso corpo, que comunica o cérebro com o exterior, através de uma área muito específica da pálpebra do ser humano. Então, o que acontece é que a partir daí eu consegui ter um acesso ao cérebro. Então, dentro desse universo do cérebro, existe a solução para as doenças. E está aqui, por exemplo, o caso, pode até ver esse paciente de 88 anos de idade, sem andar, sem falar, acometido de Alzheimer's e Parkinson's, que voltou, recuperou, saiu da cadeira de rodas, voltou a andar, não conseguia falar, não conseguia falar, voltou a falar. Por que é possível? Porque esse túnel dá um acesso a nós gerarmos essas proteínas de choque térmico. E aí é importante fazer, assim, uma consideração de entendimento, como que se pode falar de diferentes patologias que tenham o mesmo tipo de tratamento. O fator que nos protege do câncer é chamado P53. Agora, então, vamos perguntar quem protege o P53? A proteína de choque térmico. Portanto, se você perder, você está com risco. No laboratório, quando nós tiramos esse P53, 100% dos animais desenvolvem câncer. E, ao mesmo tempo, processo neurodegenerativo. Então, você vê que existe um ponto em comum. Eu acho que seria bom, concisamente, explicar o que é Parkinson e o que é Alzheimer. Eu sei que isso necessitaria um longo tempo, mas, com o seu poder de síntese, vamos só para quem esteja desinformado a respeito dessas pessoas. E são números impressionantes no mundo, não é? É. E, Amaury, você falou uma coisa muito importante na última reportagem, que eu falei, nossa, o Amaury não sabia que você tinha também o seu curso de medicina. Porque... Amador. Amador, mas de altíssimo nível. Porque você falou, na outra reportagem, o maior problema que a humanidade vai enfrentar. Você falou que as doenças neurodegenerativas, elas vão ter uma possibilidade de aumento em função do COVID. E hoje eu posso te afirmar, através de estudos do governo americano e do governo britânico, que o maior mal que o COVID vai trazer para a humanidade é uma possível epidemia de Alzheimer's e de doenças neurodegenerativas. O importante é saber que, nesses estudos feitos, foi mostrado que mínima sintomatologia, ou seja, pessoas que tiveram quantidade mínima de sintomas com COVID, com risco do desenvolvimento dessas doenças neurodegenerativas. Então, o entendimento de Alzheimer's, hoje, é mais do que, vamos dizer assim, uma necessidade, é uma prioridade para o mundo. O que é o Alzheimer's? O que é o Parkinson's? O que é a esclerose lateral miotrófica? A ataxia? A Huntington's? As doenças que nós tratamos de uma forma bastante frequente. Elas são doenças neurodegenerativas progressivas. O que isso significa é que é um processo de degeneração. O que causa degeneração? É um lixo tóxico. Esse lixo tóxico, ele só é degradado, ou você pode ter uma prevenção através de uma molécula no cérebro, que é a proteína de choque térmico. Então, o que é o Alzheimer's, Parkinson's, doenças neurodegenerativas progressivas, que, em função de um acúmulo desse agregado tóxico no cérebro, matam as células cerebrais. O que é importante é saber que existe uma solução criada no próprio cérebro, que é o que previne eu e você hoje, e o público que está assistindo que não tem a doença. Por quê? Porque nós temos a nossa proteína de choque térmico ativada. Se qualquer um de nós perder esta proteção, nós, então, poderemos desenvolver essas doenças. O tratamento é recomendado para qualquer idade. Qualquer idade. Ou de pessoas jovens como a Ellen, ou como esse seu paciente que já está até andando, só não está jogando amarelinha de novo. O que é que você sabe e está, hein? Já deve estar. Já deve estar. Já deve estar. É impressionante. Quer dizer, Deus tem que abençoar o doutor Marque Abreu. Tem que... E nós temos que fazer alguma coisa para poder divulgar que, afinal de contas, estamos chegando a uma solução para isso. Agora, a pesquisa deve ter sido cara. Eu sei que você vai receber uma dotação de 30 milhões de dólares agora para poder estimular mais a pesquisa. Quem foi que, em primeiro lugar, acreditou na sua tese antes de você criar a máquina e lhe deu dinheiro? Bem, teve... Desculpe a pergunta. Não, não, não. É uma pergunta muito boa. No início, foi, né? Aqui nos Estados Unidos, foram investidores americanos. Na verdade, interessantemente, o primeiro endereço foi no Vale do Silício. Foi um grupo do Vale do Silício que eu fui palestrante numa empresa chamada Hewlett Packard e que iniciaram juntamente comigo e depois em Connecticut e também através da Universidade de Yale investidores americanos que viram essa possibilidade muito ampla tanto da parte terapêutica quanto da parte diagnóstica. Um fato muito interessante, o governo americano nos selecionou como como que seria uma entidade que pode ter um grande impacto na ciência, na tecnologia e na economia dos Estados Unidos. Então, o governo americano também ajudou e financiou no começo a pesquisa. Agora, vamos voltar com a Helen fazendo o tratamento na máquina. É uma máquina muito cara? É uma máquina que exige uma tecnologia que até então não havia sido desenvolvida? Sim, a máquina em si ela, vamos dizer assim, tem duas partes. Uma é o cérebro da máquina que é, vamos dizer, o que está controlando toda essa função. E a máquina em si que está, nesse caso, como se entregando determinadas quantidades de calor no corpo para que esses receptores na superfície do corpo conversem com receptores... Quanto tempo dura essa sessão? Em média, duas horas e meia. E é uma sessão só? O tratamento depende? É, varia bastante. Eu tive casos que a gente fica muito feliz, o paciente fez um tratamento e se deu muito bem e continuou a vida naturalmente, se recuperou. tenho pacientes que vêm frequentemente. A maioria deles são americanos que querem ser tratados mais frequentemente, mas varia bastante porque cada cérebro é um da maioria. Cada um de nós tem uma constituição cerebral única. É o único órgão que não pode ser transplantado. Agora, não é um tratamento não evasivo, não tem efeito colateral. Exatamente. Eu acho que esse é o grande futuro da medicina. São dois patamares ou o que eu chamo pilares do futuro da medicina. Uma medicina sem efeito colateral e uma medicina preventiva. Como é que o meu telespectador que está nos vendo, doutor Mark, pode... Que sintomas que ele começa a ter para poder ser remetido a um exame meticuloso para ver se tem Parkinson ou Alzheimer? Quais são os primeiros sintomas? Bem, essas doenças neurodegenerativas, elas podem aparecer de diversas formas. No caso do Parkinson's, geralmente, são os sintomas motores, alguma dificuldade, alguma fraqueza, uma perda de equilíbrio, um tremor. No caso do Alzheimer's, naturalmente, o esquecimento que é o mais característico, a repetição, no caso da esclerose lateral amiotrófica, às vezes é o pé caído, uma queda não explicada. Então, geralmente, até quedas não explicadas é muito importante que sejam, então, investigadas. Tudo que se trata no início, naturalmente, é mais fácil porque é uma parte do cérebro menor que está afetada. não há outro tipo de prevenção nesse momento, a não ser a sua máquina? Olha, no caso dessas doenças, há uma necessidade de um, vamos dizer assim, a nível molecular, ou seja, gerar as moléculas que seriam, então, capazes de proteger e prevenir. Neste momento, não há nada que possa prevenir, com exceção do que eu falo, hábitos saudáveis. Agora, atuar a nível molecular de se retirar o estímulo gerador da doença, aí, é só através de algo que gere essas proteínas. Existem, hoje, estudos farmacológicos de drogas que têm esse objetivo, de gerar proteína de choque térmico. Eu vou pedir permissão, doutor Marques, para colocar no ar alguns depoimentos de pessoas que fizeram o seu procedimento. Posso? Sim, sim. E até neurologistas, interessantemente, até os mães, pais de neurologistas que também fizeram o tratamento. Vamos ouvi-los. sem minha mãe, sem ela me dar a mão, vim para cá sem a mão dela. Agora, depois do tratamento, sem cair. E não vou ter mais convoção, nunca mais. eu sou Marli, e queria passar um recado para muitas pessoas que possam se beneficiar de um tratamento que o doutor Marques conseguiu para a gente ficar livre do mal de Alzheimer. Obrigado. Jamais nós vamos esquecer do senhor e do quanto o senhor fez por nós. Doutor Marques, muito obrigado. Eu fiquei sabendo que o governo das Bahamas está muito interessado em abrir uma clínica sua nas Bahamas. Vai haver até um encontro no mar com as autoridades competentes. Com o primeiro ministro das Bahamas. E qual é a chance do Brasil ter uma clínica de Marques abriu? Eu espero, olha, uma outra coisa, nós vamos começar agora um instituto, este grande banqueiro americano que fez um investimento e está patrocinando, um instituto abriu para pacientes carentes do Brasil. Enquanto não estiver no Brasil, nós vamos tratar aquele paciente e já tratamos um. mais de um. Mas este eu até, quem sabe, quando eu for entregar, você vai entregar comigo. É uma história lindíssima. Um paciente que vendeu tudo o que tinha, ele com esclerose ataramiotrófica, fizeram todo tipo de leilão, é de chorar. Eu chorei, qualquer um iria chorar. Aí, no final, faltava um pouco do dinheiro e a filha, o amor dela, ela só tinha uma bise, uma motocicletinha. Ela falou, está aqui, pai, para o senhor poder se tratar nos Estados Unidos. Então, nós vamos comprar de novo a motocicleta para ela, nós vamos comprar um caminhão para ele, tudo através desse novo instituto, doutor Abreu, que vai estar juntamente com outras pessoas, até esse outro empresário brasileiro, já vou falar o nome dele, o Juliano Vitorino, uma pessoa maravilhosa, mas para que as pessoas carentes e, nesse caso, Tenham acesso. Tenham acesso. Parabéns ao Paraná. Parabéns, Marcos. Parabéns, parabéns. Me permita incluí-lo nas minhas orações diariamente para que a sua pesquisa chegue onde você pretende. Muito obrigado. Um abraço. As suas orações eu sei que serão escutadas no céu por Deus e respondidas, porque o seu coração é sua bondade. É uma honra eu poder estar do seu lado. Eu que me sinto extremamente homenageado. Doutor Marcos Abreu, quem não assistiu pode ir ao nosso canal do YouTube ou no canal do YouTube da Rede TV que terá a entrevista completa à sua disposição. E obrigado por ter feito tão bem a nossa querida Ellen Vick que a gente ficou muito preocupado quando ela nos deu a notícia e depois ficamos muito despreocupados sabendo da sua atenção e do que o doutor Marcos criou para poder trazê-la novamente ativa com esse sorriso. tão bonito. Obrigado ao Alan Cardoche que é meu querido amigo empresário e de vez em quando um cameraman de primeira categoria para poder me possibilitar levar essas conversas tão proveitosas e enriquecedoras para o Brasil. Marcos um abraço Muito obrigado para o Brasil. Obrigado Obrigado